de informações entre um mundaréu de gente da ufologia. Exatamente. O último congresso tinha mais de quase 400 pessoas no Novo Hotel, lá em São Paulo. É muita gente do Brasil inteiro, gente de Porto Alegre, a gente troca informações, é bacana que as pessoas contam relatos que aconteceram, tem também produtos para vender, né, Vili? A gente levou todos os nossos produtos, né? Sim, levamos. A gente vendeu produtos nossos lá. O Jevar foi muito legal com a gente, deixou a gente levar os nossos produtos, colocamos no meio deles lá e vendeu também. O pessoal fica louco, né? É chaveiro, é caneca, é livro, tem muitos livros legais, livros excepcionais. E esses congressos são legais por isso. A gente conheceu o Daniel Gevaer, que é o filho, né? Ele que organiza essa parte operacional. Então, a gente fica sabendo de coisas, porque o Gevaer é um cara que está na ufologia há quase 40 anos, sei lá, mais de 40 anos. Então, ele tem contato nos Estados Unidos, ele traz gente lá. Então, ele é um cara que tem muita informação. E todos os casos que aparecem, que nem os agroglifos, né, que eu citei, que é aqueles desenhos de implantações, ele sempre está lá. Então, já é, já traz para a gente umas informações verídicas, né? Esses desenhos nas plantações é um negócio cabuloso, né, cara? Isso acontece ainda? O que acontece? O que acontece? Eu vi, eu lembro, milharal. O trigo, arroz, lá na Inglaterra. O local de mais incidência é na Inglaterra. Aqui no Brasil já teve alguns locais. Santa Catarina teve um grande. Mas na Inglaterra é impressionante. 95% dos casos é naqueles campos da Inglaterra, onde fica perto de Stonehenge, que é aquelas pedras, aquele círculo de pedras que tem. Mas aí a galera coloca a câmera, alguma coisa, não consegue captar a visão. Teve um fazendeiro que colocou uma câmera, durante o dia, no final de tarde, ele conseguiu captar uma bola, do tamanho de uma bola de futebol, de luz. E era como se fosse assim, a bola, ela faz o desenho... Hã? Eram duas bolas. Eram duas, né? Eram duas, né? Ela consegue fazer o desenho, ela pré-faz o desenho, e depois o mato, ele dobra. Ele não quebra, ele só dobra. Ele amassa pra baixo. É como se eles escaneassem. Eles escaneiam e fazem o desenho. É uma coisa impressionante. É impressionante. É como se fosse uma impressora. Tem isso tudo gravado? Tem. Tem esse vídeo no YouTube, tem lá. É o único vídeo que tem, que o fazendeiro consegue gravar, dessas duas bolas. Elas pegam e fazem o desenho, aí elas passam por cima e vai deitando, assim. Fazem rápido. Esses desenhos são feitos, tipo, em 30 segundos, um minuto. É, não. E outra, quem for no YouTube aí e pesquisar sobre essas imagens, já parecem várias imagens desse mato desenhadas. Uma coisa que não tem explicação, não dá pra ter sido feito. É difícil, né? Cara, não tem sentido isso, cara. E é milimetricamente, sabe? Muito bem desenhado. Um lado ficou do mesmo tamanho do outro. Não, é tudo perfeito. O ser humano não teria, porque de cima, você vendo o helicóptero, o avião, você vê que lá no mesmo nível, você não conseguiria fazer uma coisa perfeita daquela, da maneira que é feito. Sem amassar o lugar onde você tá perfeito. É, não tem como. É uma coisa impressionante. Os desenhos são milimétricos, são desenhos, assim, de sistemas solares, desenhos que a gente... Rostos de ET, coisas absurdas. Tem desenho lá, é impressionante. Cara, mas assim, a minha pergunta é, a galera tem que ter medo disso? Como que funciona isso, cara? Eu acho que a gente deve ter precaução, cautela, porque, igual eu falei pra você, tem casos de pessoas que se deram muito mal, tem pessoas que foram simplesmente ratos de laboratório, e tem pessoas que tiveram contato, a gente tem uma diferença entre contatado e abduzido. Geralmente, o abduzido não lembra da abdução. Eles têm alguma técnica que o nosso cérebro apaga, assim, a nossa memória... E o homem de preto lá, né? É, tipo, assim, a memória é apagada, a pessoa não... A pessoa tem lapsos, flashes, e a pessoa fica traumatizada, às vezes fica com medo. Só que tem pessoas que são os contatados, são pessoas que foram contatadas por esses seres, que conversaram naturalmente, acordado, lembra de tudo. Então, os contatados... Os contatados. Nessas feiras que vocês vão, a galera tem contatados que se encontram? Nesse congresso teve o tour visual, o texto do Fogo no Céu, ele tava aqui no Brasil. Cara, o próximo eu quero ir com vocês, eu quero... Se quiser ir, vamos. É muito bom. Cara, que top. E é legal, porque o equipamento que eles usam, porque nessa que nós fomos o último, tinha dois, um americano e um inglês. Eles não falam português. Aí eles dão um foninho, e tem um cara traduzindo, um intérprete ao vivo, na hora. Aí você coloca o foninho, o cara falando, o cara vai traduzindo aqui no teu ouvido. É uma coisa bem legal. Mas aí, assim, que fala português, né? Vocês trocaram ideia com esses contatados que falam, né? É, o contatado tem, por exemplo, o Jorge Adamski, é um cara já falecido. Ele foi contatado. É um cara que o ET foi até ele, não sei se na casa dele, ou uma fazenda que ele estava, não sei, e falou. As informações chegam assim. Cara, eu nunca na minha vida vou morar na fazenda. Vou falar uma parada pra você, cara. Olha, quem mora em sítio, assim, lugar afastado, mas assim, eu posso te dizer que hoje desaparece na cidade também. Não é só em sítio, fazenda, desaparece. É que esses lugares mais ermos, eles têm alguns interesses, né? Igual em animais, plantas, eles colhem árvores, plantas, eles levam tudo daqui. Tudo que é nosso bioma, eles levam pra pesquisa, pra análise. Assim como nós, a gente vai pra Lua, trouxe pedras da Lua, daqui a alguns anos, a gente vai pra Marte, vai trazer coisa de Marte também. É assim, somos colonizadores. Na verdade, todos os seres somos colonizadores. É, mas faz sentido o que você está falando, porque, por exemplo, quando a gente vê essa questão dessa... Como é que fala quando vai pra Marte? É uma... Expedição. Expedição. Essa expedição pra Marte, bom, vai lá, leva lá aquele robozinho que fica lá andando lá, pra gente mensurar lá como é que é, como é que é a energia de lá, se a gente, se existe oxigênio lá, se é possível respirar, se... Tem plantas, tem alguma bactéria. Se dá pra pisar e tal. Então, a gente faz essa expedição pra que, possivelmente, um ser humano vá lá. Exatamente. Então, partindo do princípio do extraterrestre, ele faz a mesma coisa. Ele vem aqui e faz, ó, vamos ver lá como é que é lá, se a gente consegue pisar lá, se a gente consegue fazer algum trabalho. A diferença é que a tecnologia é um pouco superior. Não que não tenha seres que tenham uma tecnologia próxima à nossa, mas a maioria que nos visitam é sempre tecnologia muito superior. Os abduzidos, os contatados, eles falam que são umas máquinas que eles nunca viram na vida, a maneira que é manuseada, assim, a tecnologia de levitação, eles levitam, eles têm... Não dá pra comparar com eles. Cara, a gente tira de base, assim, a gente usa 10% do nosso cérebro, né? É de 8 a 10, geralmente 8%. Então, cara... Aí, mano... Os caras... Os ETs usam todos. Por exemplo, o nosso QI, a gente consegue chegar aqui a 120, 80, 90, até 120. Esses seres gresos, por exemplo, tem o QI acima de 200. Isso quem fala foi um agente secreto americano que foi... Teve um programa nos Estados Unidos, dos anos 90, que ele foi contratado e ele provou que era um agente secreto americano. E o Mark Barrow, que era o apresentador na época, ele fez toda uma matéria, ele provou que era um agente secreto e falou tudo como que eram esses seres, esses gresos, né? Que foi capturado pelo governo americano, quantos dedos tinham na mão, o QI deles, é muito inteligente. O cérebro deles é... A cabeça maior. É cabeça maior. O cérebro com mais voltas neuronais que o nosso. Então, é uma evolução. Eles são... Tem uma... Não só tecnologia, mas a parte neuronal, a parte cerebral, muito mais avançada que a nossa, mais desenvolvida que a nossa. O que me admira nessa conversa, a gente, é o seguinte, esse poder de contactar que eles têm com a gente, e a gente conhece, porque, pô, é outro... Não sei só idioma falando, mas é assim, é um outro linguajar, é um outro sistema de comunicação. Na apostila, eu trato desse assunto. Por exemplo, tem a forma de... Com grunhidos, tem a língua, que eles falam a nossa língua, não sei como, tem seres que falam, tipo, inglês, português, tem contatados que falam a língua do próprio país, tem gesticulação por gesto, tem... Tem... Geralmente, mentalização. Geralmente, não é pela boca. Telepaticamente. Telepaticamente. Geralmente, não é pela boca. A maioria dos contatados, não é som verbal, é tudo telepático. Eles mandam a mensagem, você escuta telepaticamente e conversa com eles telepaticamente. Só com a força do pensamento. Isso quer dizer que nós temos poder telepático, só que ou nós esquecemos ou nós vamos chegar ainda nesse poder telepático. Eu uso ele pra falar com Deus. Sim. Exatamente. Nós temos esse canal, mas futuramente, nós vamos ter uma telepatia pra poder apagar uma luz telepaticamente, pra poder conversar com pessoas. Isso vai acontecer, isso eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. Cara, um contatado... Mano, eu tô muito intrigado com essa parada de contatado. Deve ser, mano... É porque a pessoa... Vamos levar ele pra lá pra ver se... É que muda a tua vida completamente pra sempre. Primeiro que você vai ser muito assediado. Segundo que você pode ter lapsos. Se você... Se foi um encontro amigável, tudo bem, mas é o que eu falei, tem encontros que não são tão amigáveis. Que você sofre traumas. Você tem... É um pós-traumático porque eles... Geralmente, o Travis Walton, por exemplo, ele ficou cinco dias, meu, ele falou que enfiaram coisa no nariz, na garganta, tiraram sangue, enfiaram coisa aqui, enfiaram coisa ali. Ele sentiu dor alguma coisa? Sentiu dor. Teve dor, teve hematomas. Então, assim, não é sempre que esses encontros são amigáveis. É melhor... Não dá pra pedir, para, né? No encontro de vocês lá, tem esses contatados que teve...